Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, no vídeo de hoje estou aqui com a professora malvada Como vocês já viram, ela dando risada ali, trolando os ovos de Páscoa E é o seguinte, gente, no vídeo de hoje Eu fiz uma coisa muito legal, eu coloquei câmeras na casa da professora malvada, exatamente É claro, vocês já vão entender Eu vou explicar pra vocês, só que é o seguinte Antes de começar o vídeo, eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal Antes, antes de eu chegar até lá na porta Então se prepara, vai, deixa o like e se inscreve em 3, em 2, em 1 e valendo Vai, corre, deixa o like e se inscreve Tô chegando, tô chegando, tô chegando Acabou o tempo Você conseguiu? Cumpriu o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários Beleza? Mas só pode comentar se você realmente cumpriu o desafio E seguinte, gente, agora que eu tô aqui Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos Como funciona Galera, basicamente eu fiz um negócio que é tipo uma montagem, né? É claro que não é de verdade, mas É uma coisa que eu queria que fosse de verdade Sério, imagina se a gente pudesse Tipo, colocar câmeras no negócio da professora malvada Eu desativei essa daqui, tá? Porque a que eu fiz é diferente, é diferente Olha só Eu vou até desativar Porque a gente vai vir aqui, ó A gente vai mexer no computador dela E eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá Obrigado Então é basicamente isso, galera Sério, muito legal Muito diferente, né? Eu acho que dá pra gente Dar uma olhadinha onde a professora tá E de uma forma um pouco diferente Imagina se a gente pudesse acessar o computador da professora malvada desse jeito Meu, ia ser muito engraçado, né? Mas enfim Vamos lá Agora vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que a gente já deu uma olhada nas câmeras nessa fase aqui A gente... A gente vai e pega as coisas pra trollar a professora agora, né? Que no caso É o balde de tinta E eu vou ter que subir lá de novo, gente Porque eu preciso também do... Das coisas que tão lá em cima, né? Eita, peraí Deixa eu pegar aqui Boa, peguei Nossa, cara É muito legal poder olhar essas coisas no negócio da professora malvada Sério, de verdade Eu gostei bastante E olha Dá pra perceber que o laptop tem até como clicar no laptop dela, né? Tem até uma fase que é do capítulo antigo Que a gente pode entrar no computador dela, né? Então imagina só Que legal, gente Mas o... É o que eu fiz no capítulo novo, né? Mas se eu tivesse usado aquela missão Que a gente consegue fazer esse negócio Ia ser muito top, né? Mas enfim, olha só Eu peguei aqui Algumas coisas Ok? Eu vou ativar a outra câmera, no caso Porque olha só Ela tá lá na cozinha Justamente onde a gente precisa ir Então Tem que ficar de olho Deixa eu ver Ela vai vir pra que lado? Pra lá Ela foi pra lá Então a gente passa por aqui, ó Vamos entrar por aqui E vamos lá Vamos trollar agora ela Depois eu vou fazer outra Ixi, acho que ela tá vindo pra esse lado Ah não, tá não Ok, ela saiu Agora é a nossa chance De trollar o ovo de Páscoa Então vamos lá, gente Olha só Trollar aqui Coloca o slime Coloca o negócio E coloca pra pintar Vamos pintar Beleza Agora sim Deixa eu sair daqui Torcer pra ela não me ver Ok Não me viu Agora é só esperar, galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver É agora Tchã, tchã, tchã A professora malvada mostrando o ovo Beleza E tem até outra criança ali Vocês perceberam que tem outra criança? Muito louco, né, gente? Mas enfim Olha lá Ela quebrou o ovo E ficou toda suja de slime Agora vamos fazer a mesma coisa Em outra missão, né? Na próxima missão No caso é a segunda aqui Da cama elástica Então vamos lá Vamos fazer a mesma coisa Vamos lá No computador Da professora Espionar as câmeras dela Que vai ser muito legal Então Vambora, gente Vambora E essa aqui É aquela que a gente tem que trollar o cacto Colocar o cacto no trampolim Olha lá Que ela tá imaginando o trampolim Ela pulando com o crush, né? É o crush dela Ela lá Se imaginando com o crush E aí no caso A gente vai Fazer essa trollagem maluca Então vambora, gente Olha só Vamos pegar aqui Vamos fazer o seguinte Vamos subir aqui E vamos direto lá no computador dela Olha só Aqui Vamos lá, então, hein? Tchau Então tá, agora que a gente conseguiu Dar uma olhadinha Eu até tinha desativado A outra câmera, vou ativar de novo Aqui, pronto, beleza Toda precaução É bom, né, gente No caso, olha só Vou vir aqui, vou pegar O que eu tinha que pegar? Eu tenho que pegar o negócio de costurar Só que eu acho que ela tá por aqui Não, ela tá lá no fundão, ainda bem Tá, dá tempo então De pegar isso aqui, o negócio de costurar E acho que é isso, né Pior que ela vai me ver, hein Ela entrou onde? Vixe, ela entrou bem na academia, não acredito Onde será que ela vai? Calma, vamos ver Sai daí, professora Sai daí, meu Tá, calma Beleza Saiu Ok Tá andando, na verdade Vamos esperar ela sair completamente Ok Ai, meu Deus Ela veio direto pra cá Não acredito Sai, 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 sai Eu me confundi Tá vendo como é bom ter as duas câmeras? Porque aí a gente tem duas visões, né? Mas enfim Olha só Deixa eu sair daqui Eu vou sair por aqui, ó Agora ela me perdeu Tá, ok Agora ela me perdeu Ixi, pior que eu tenho que pegar um negócio aqui, ó Não esqueci, eu tenho que pegar o estilete, né, gente? Aqui o estilete Boa Ok Agora Vamos pegar o que? O cacto, né? Vamos pegar o cacto Que eu tinha esquecido de pegar Que é logo aqui no começo Daí fica fácil Daí fica fácil Tá na mão já Muito tranquilo Agora é só a gente cortar Colocar o cacto E costurar de novo A cama elástica Então vambora, galera Ó Calma Calma, calma, calma Tá, agora sim Cheguei Coloquei Costurei Pronto Então é isso, gente Olha só Agora vamos esperar ela chegar lá E eu adorei esse negócio Sério Quanto mais câmeras Mais fácil fica o jogo Mais legal fica o jogo Tão vendo que ela nem conseguiu Me pegar nenhuma vez, né? Então Vamos lá Olha só Deixa eu tomar esse negócio aqui De energia Beleza É agora É agora É a grande hora É a grande hora Ok Vamos ver Vamos ver Vamos ver, galera Ó, ela tá andando até lá Nossa Vai logo, professora A gente sabe que você gosta De andar devagar Mas não precisa exagerar Não precisa exagerar Ah, professora Ó lá É agora Chegou Chegou Tá pulando Tá pulando Agora sim Vixe Foi trollada Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando que é tudo uma brincadeira Não trolem as pessoas Na vida real Ok Respeitem os mais velhos Respeitem os professores Que eles são muito importantes Para a nossa vida Tá É tudo uma brincadeira Só no joguinho, né? Que a gente se diverte Mas, enfim Então é isso Beleza? Não esquece Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Me segue no Instagram Tiktok Que tá aí na descrição E é isso Muito obrigada Valeu Falou E tchau Tchau